Professora Romécia Batista está aqui, como é a experiência de ter essa galera aqui de Guiné-Bissau no Sertão, na UFCG? Muito rica, inclusive é muito bom a gente poder contar com essa turma. Vamos apresentar a turma, né? Ó, essa aqui é Bitam, essa aqui é Vanusa, essa aqui é Nima, essa aqui é Machones, Rosinha, Fato Mata, Iano e Alfredo, são os melhores, são muito guerreiros, isso é um processo de internacionalização entre a UFCG e a Guiné-Bissau e eles vêm com a intenção de se profissionalizar, porque onde eles residem é muito pobre com relação à assistência à saúde. Então eles estão vindo para fazer o curso técnico de enfermagem, vão passar dois anos e meio, inclusive residindo na universidade, na residência universitária da ETS e também eles vão receber uma bolsa que é para que eles possam se custear. Então é muito bom a gente poder fazer essa parceria junto com outros países, principalmente os países da África. Nós temos uma dívida histórica com o continente africano. E ontem, né, a gente teve toda a questão, ontem não, quarta-feira, da consciência, do trabalho que a gente tem com esses povos, com as nossas etnias e aí é tão bom a gente poder fazer essas parcerias e trazê-los para ver como é que a cidade tem essa riqueza de empreendimento e empreendedorismo. Então, Bentan, fala para a gente como é sair lá de Guiné-Bissau e estar aqui no sertão. Ok. Falando do processo de saída de Guiné para cá, não é um processo tão fácil, mas graças a Deus com o esforço, com a ajuda de Deus, conseguimos chegar, estamos ali na Casa Geira, para fazer o curso de técnico de enfermagem como também de saúde bocal, na qual precisamos para voltar, para contribuir, a fim de desenvolver, ajudar também no setor de saúde no nosso país. Muito importante. Seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui e toda a turma de Guiné-Bissau no sertão, viu? Ok. Muito obrigado. Fato Mata, aqui de Guiné-Bissau, está aqui no sertão. A experiência de ter saído de lá, ter atravessado todo o oceano, está aqui no sertão. Como é? É muito importante para chegar aqui. Passamos muitas coisas, mas, afim, alcançamos também o nosso objetivo. Saímos do nosso país, não só saímos lá com conhecimento, mas aqui queremos adaptar a nova realidade, ter novos conhecimentos, para voltar para o nosso país, para dar contribuidade. Tem saudade de Guiné-Bissau? Sim, eu tenho saudade da minha família, do meu povo. Eu tenho saudade, muita saudade. Muito obrigado, viu? Que bom ter vocês aqui, né, professora Kenia? Que bom, né? Ver que eles estão felizes aqui em busca do conhecimento. Isso, para nós, né, professora Romessa, para todo o CFP, para a escola técnica, é uma grande realização. A escola técnica, né, que é uma escola premiada, inclusive, né, premiada em tudo que faz, sai na frente e com essa iniciativa da internacionalização, de poder, através da nossa estrutura, dos nossos professores, levar também conhecimento para transformar aquilo que eu lhe falava agora há pouco. O nosso negócio, por isso que nós estamos aqui, é transformar vidas, é transformar realidades. Eles vêm de um local muito pobre, né, e isso certamente vai transformar a vida deles, né, a vida deles, a vida da família deles, do local onde eles vivem. Então, para nós, é motivo de muita satisfação. É fazer a diferença na sociedade. É um trabalho que é a nossa, que é o nosso trabalho, mas não deixa de ser também algo social, né? Com certeza, com certeza, muito importante, viu, professora Kenia, muito obrigado. Professora Romessa, seu até breve aqui, a quem está nos acompanhando agora. E uma última dúvida, são alunos exemplares? É, pessoal, é o seguinte, eles agora, nesse momento, eles ainda não estão frequentando a sala de aula, porque quando eles chegaram, o simétrico já havia começado. Então, eles vieram num momento meio atípico. No entanto, a escola está oferecendo cursos, fique para ele. Eles agora estão fazendo curso em informática. Então, eles ficam nos laboratórios. E eu, toda terça-feira, praticamente, fico com eles para a gente conversar um pouco, inclusive sobre a cultura da cidade, sobre os hábitos da cidade. E aí, a gente fica dando uma ajuda até fevereiro, quando as aulas começarem. Aí, sim, eles vão para a sala de aula. Agora, sim, são muito empenhados, eles são muito educados, eles são muito, assim, respeitosos com os professores, principalmente com o acolhimento que a universidade faz. Eles são muito gratos a tudo isso. Que a gente, quer dizer, que a universidade, em constituição, fez essa parceria. E vou lembrar uma coisa para vocês. Eles fizeram esforços individuais para virem para cá. Eles que se custearam no seu transporte, no seu deslocamento da África até aqui. Então, isso é muito... Superação, né? Superação. Superação é isso. Eles estão ansiosos para que comecem as aulas e eles possam, realmente, começar a perceber o ambiente acadêmico, o ambiente de sala de aula. Porque, apesar de ser um curso profissionalizante, a gente vive dentro de uma academia. E essa relação entre curso técnico e academia, para eles, é uma visão completamente diferente do que eles têm lá na Guiné-Bissau. Principalmente com relação à escola pública.